Rapaziada, hoje eu venho mostrar pra vocês uma das maiores decepções da Tectoy, o poderoso Mega Drive 3 Branco. Nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês aqui o Mega Drive 3 Branco. Será que esse Mega Drive funciona bem? Será que ele é legal? Quantos jogos ele tem na memória? Por que ele não tem entrada pra cartucho? Vamos falar um pouquinho da história dele. Eu quero agradecer ao Magnilson, que foi ele que me presenteou com esse meguinho aqui. Valeu Magnilson, Deus abençoe, tamo junto. E se você quiser enviar algum presente aqui pro canal do Colecionador, a caixa postal do Colecionador, o link tá na descrição. Então, sem mais delongas, bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo com o Mega Drive 3 Branco da Tectoy. Rapaziada, em 2007 a Tectoy lançou o Mega Drive 3 Branco. Confesso pra vocês que o visual dele é muito bonito por ele ser da cor branca e os Mega Drive só existe de cor preta. Os oficiais, tá? Diferença entre esses dois consoles. Esse tem entrada pra cartucho, esse não tem. Esse aqui tem entrada RF na lateral, esse aqui não tem. Esse aqui tem o cabo de Mega Drive que dá pra você tirar o áudio estéreo e saída de fonte. Alguns modelos já tem o cabo direto e não usa fonte, né? E já esse console aqui também, o que a gente vê aqui, ó. Ele é da Tectoy, como vocês podem ver. Eu tiro aqui, ó. Ele tem entrada para o Sega CD. Existem outras versões que a Tectoy fez que ela não colocou o Sega CD. Já nesse aqui não tem entrada RF, tá? Na parte de trás a Tectoy tirou o cabo de Mega Drive que era estéreo, colocou um cabo mono, deixou muito a desejar. E esse meguinho ele vem com alguns joguinhos na memória, tá? Porém, ele não entra cartucho. Falando um pouco mais desse console, a Tectoy parou de vender esse console aqui, pois as vendas dele foram baixíssimas. E a péssima qualidade e popularidade que esse console teve na praça, ele foi altamente muito criticado, tá? Eu deixei aqui em cima da mesa os últimos consoles da Tectoy, que foi o Master System Evolution, o Atari Flashback 10 e o último console que a Tectoy lançou, que é o Legend Score da Tectoy. Tem review completo dele no canal, assiste aí, pai. Por que a Tectoy não colocou entrada para cartucho? Pelo menos isso ia salvar a tropa, não ia não, colecionador? Sim, iria. Mas existe um detalhe. A Tectoy entrou numa briga judicial. Segundo as más línguas da internet, eu não consigo afirmar essa informação porque eu não encontrei ela em lugar nenhum. Mas a Tectoy teve uma treta com a Sega e a Sega não queria que ela continuasse lançando Mega Drives aqui no Brasil, porque a Sega parou de lançar oficialmente. E aí a Tectoy, ela continuou lançando Mega Drives com variações de vários jogos em 1, 72 em 1, né? Outros Mega Drives, inclusive eu tenho eles aqui, né, na minha coleção. Passou-se um tempo, eles lançaram o Mega Drive 4. Esse aí teve uma briga judicial na justiça porque a Sega não queria autorizar a Tectoy lançar o Mega Drive 4. Pô, como assim? Eu não lancei o Mega Drive 4? Fui eu que criei o Mega Drive, você quer lançar? Não, 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 não. Só que a Tectoy, ela tinha os direitos de... os direitos autorais de alguma coisa. Mas eles tinham. E aí a briga judicial se estendeu e a Sega concordou em deixar a Tectoy lançar o Mega Drive 4 com a proposta da guitarra, porém com um visual totalmente novo, né? E apenas o nome, Mega Drive, né? Então bora agora, vamos botar a nossa vida em perigo. Pra você que é novo no canal, se inscreve aqui agora, deixa seu like, compartilha porque a gente vai testar esse console. Mas faz isso agora, borracha. Ajuda a nós aí, dá essa força. Bora lá, vamos testar o poderoso Mega Drive 3 branco da Tectoy. Agora chegou a hora da gente fazer o nosso primeiro teste com o poderoso Mega Drive 3 branco da Tectoy. A gente liga ele aqui, mano. Olha a musiquinha. A musiquinha acelerada. Vamos dar uma olhada primeiro na biblioteca de jogos dele, tá? E aí a gente aperta aqui, ó. Ele tem 81 super jogos. E aí a gente vê aqui, olha o nível dos jogos. Acerte o alvo. Mano, cê é louco, velho. Alex Kidd, Alistair, Althred Bees, Anaconda. Mano, esse aqui é demais! E aí a gente vai vendo aqui, ó. Tem vários joguinhos aqui, tá? Pra quem quiser ver a lista completa, eu vou deixar na descrição. A gente aperta o botão B, de C a D. Vamos ver quantos jogos tem, né? Se tem algum canhão. Olha o nome do jogo, pai. O interessante é que esses jogos aí, dá pra você baixar eles lá no Discord, um colecionador. Porque a Tectoy, ela também, ela... Não vou falar que ela produziu. Eu acredito que ela licenciou alguns joguinhos bem simples, bem... Jogos educativos, jogos bem... Bem fuleirinho mesmo, né? Pra adicionar nesse console aqui na época, tá? E aí ele acabou ficando com 81 super jogos, né? Eu peço desculpas pela qualidade da imagem, que a minha televisão... Essa câmera é minha. A qualidade da câmera é boa. Só que a imagem, ela fica... Inclusive a câmera tá até aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? De branco aqui. Então, aí a imagem fica meio que escurecendo. Não sei o porquê, né? Mas eu abaixei o brilho da televisão, mas não adiantou, ó. Junta 4. Olha o nome do jogo, mano. Fica 1. Alô, Tectoy! Ajuda nós aí, pai! Flick, um dos primeiros jogos da Outing Row. É... Golden Axe. Golden Axe 1. Golden Axe 3. Poderia ter o 2, né, Tectoy? Ajuda nós aí. É... Lasting Battle, jogando aqui, ó. Mega Painel, mano. Eita borracha, cê é maluco. Memória Master. Ó! Cê é maluco. Aí a gente tem aqui, ó. Mini... Mina Terrestre, mano. Minerador. É... Tem uns joguinhos aqui que é Estado de Nervo. Os 12 Trabalhadores. Mano, esse aqui é pro cara que chega em casa cansado. Vai jogar um jogo desse aqui, mano. É... Então, a nossa... Vamos aqui, é... Letra P até a letra W. E a gente vai testar um joguinho aqui, ó. É... Pac-Man Attack, Palhaços... Mano, até... Pense Bem, né. Férios, Power Drive... Mano, tananã... Vamos ver... Senha é o nome do jogo. Graças a Deus, a música acabou, mano. E a música começou de novo. Vamos agora botar nossa vida em perigo com Sonic 3. Vou até aumentar um pouquinho do som. Tem Loading, tá na tela. Eita, porra... Você é maluco, pai! Mano, áudio em estado de nervo, mano. É insuportável. A Tectoy de 2007, mano, é estado de nervo. Ainda bem que a Tectoy, ela tá em uma nova fase, né, mano? Olha o áudio disso, mano. Eu vou mostrar pra vocês a reprodução. Por que o Sonic 3? Porque ele tem os áudios agudos e dá pra gente mostrar bem mais coisa, né? Ih... Mano, o negócio parece que tá aí na 2 FPS. De tão... Olha... Mano, tá faltando acho que uns 15 quadros na animação, mano. Olha... Meu Deus, véi. Olha isso, véi. A música parece que faz força. Mano, olha o Sonic. O bagulho entra, vá. Alô Tectoy, ajuda nós aí, pai. Você é maluco, mano. Recomendo, mano. Claro pra você. Ainda bem que o Legend of Core... É... Não tem disso, não. O Legend of Core, ele é bem completo, tá ligado? É... Tipo, você é louco, véi. Olha, mano. Parece que o negócio tá sem a física do jogo. De tão ruim que tá, mano. Olha. Ele, de ponta cabeça, parece que tá em slowdown, mano. Parece um Super Nintendo com sede, mano. Você é louco, véi. Põe no comentário. Super Nintendo com sede. Eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário aí, mano. Olha. Meu Deus do céu, mano. Vai tudo travando. Olha. Meu Deus, mano. Mano, de tão ruim que é esse Mega Drive, chega... É... 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 É engraçado, véi. A música chega, parece que ela faz força pra... 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 Pra desenvolver, mano. Alô, Tectoy! Mano, Ainda bem que os caras fizeram o Legend Score, mano. Porque o Legend, sério, é louco, véi. Comparado ao que a Tectoy já... Ó, mano. Já perdi o negócio ainda, é isso mesmo? Ó. Mano. E a imagem do negócio chega até escura, mano. Será que a televisão... Mano. Ixi, agora bagacei e foi tudo, ó. Mano, eu conto as coisas que eu falo pra vocês. É que essa Tectoy é a de 2007. Tanto é que ela... Ela... Ela produziu o Mega Drive com esse logo aqui, tá ligado? Vou deixar o logo na tela pra vocês verem. E, cara, essa Tectoy foi estado de nervo. Aí eu digo pra vocês da Tectoy do... Do... Do Legend Score, que é a da nova fase. Mano, o Legend Score, ele tem até um desbloqueio. Eu já falei pra vocês aqui no canal do desbloqueio. Bora agora, vamos pras minhas considerações finais. Ah, rapaz. Tudo que é bom tem um fim. E só a salsicha tem dois. Inclusive, ela deixou o melhor pro final, tá? Eu separei aqui alguns modelos de caixas de Mega Drives que a Tectoy lançou aqui no Brasil. A gente tem o do Show do Milhão. Tem esse primeiro aqui. Um salve pro André. Obrigadão, André. Ele me presenteou com essa caixa, que foi o primeiro modelo que eu tive. E aí você me pergunta, colecionador, vale a pena comprar um Mega Drive 3 branco da Tectoy em estado de nervo? Bom, esse aqui é mais pra coleção mesmo. Confesso pra vocês que o visual dele é muito bonito, por ele ser branco. Apesar de não ter entrada pra cartucho, essa parte de cima, o visual dela é bem legal. Então ele é bonito. Isso é um fato. Só que, tipo, jogável mesmo ele não é. Então eu acho que a proposta da Tectoy, na época, era fazer o quê? Ela lançar isso aqui pra um público mais infantil. Mas o Mega Drive, ele já tinha a sua base, tinha os seus fãs. E lembrando, mais uma vez, que fã não sustenta a empresa, né? E hoje em dia a Tectoy, ela mudou o foco, né? Ela tá numa linha de automação, ela tá aí com produtos variados, né? Tanto celular, caixas de som, né? Tem diversos, diversos produtos, né? Tem tanto também a linha Pense Bem, que tem vários outros produtos aí, né? Que eu venho mostrando aqui no canal. E aí eu falo pra vocês sobre o Master System, que é um videogame de entrada, né? Pra criança. Tem aí o Mega Drive 2017, que a Tectoy parou de fabricar ele, mas ele também atende muito bem. Quem conseguir achar, acho que é uma ótima aquisição. Pra galera que é mais das antigas, tem o Atari Mini, que tá ali no cantinho, o Atari Mini. Ele tem uma nostalgia, ele é pequenininho, ele é compacto, né? Eu acho que é bem legal, né? É interessante de ter um na coleção, né? E o console do momento é o Legend Score da Tectoy. Esse sim, tem desbloqueio, dá pra encher de jogo, dá pra você emular vários hardware. E tem review, tem vários vídeos aqui do canal, né? E sobre esse Meguinha, cara, é estado de nervo. Eu tenho ele na coleção porque eu sou um dos maiores colecionadores de Mega Drive do Brasil. O meu foco é acessórios, mas esse aqui não poderia faltar na minha coleção. Deixa no comentário qual a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3 e o apoiador com o Pix dessa semana, o Nelson Mençona. Veja também os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Mas ajuda a nós aí, pai! Deixa o like, um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau!